A Polícia Militar do Maranhão está realizando a operação Tornado, que tende a diminuir o tráfico e assim diminuir também os crimes no Estado. Na decorrência da operação aqui na Regional de Balsas, lá no município de São Raimundo das Mangabeiras, a Polícia Militar fez a apreensão de 240 pés de maconha em uma residência. Uma mulher de 22 anos que estava na casa fora conduzida para a delegacia e alguns produtos que estavam no local foram apreendidos. Pois bem, a Polícia Militar teve operações em toda a área do batalhão, uma operação que nós denominamos a Operação Tornado, em que as forças especializadas geralmente catalogam algumas informações e nós passamos para a área do batalhão nas 13 cidades. Na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, nós tivemos uma apreensão de 240 pés de maconha, em que a guarnição daquela localidade teve a informação, foi passada para o serviço de inteligência. A inteligência colheu algumas informações, procurou buscar mais situações que indiciassem realmente essa suspeita e foi monitorado uma chácara a 4 quilômetros da cidade, sentido o Rio Neves, em que realmente lá estavam com uma plantação de maconha. De posto da informação, o subtenente Amorim, juntamente com a sua equipe de rádio e patrulhamento, avançaram até o local. Chegando por lá, se encontrava uma jovem de 22 anos, uma senhora, no qual disse que era proprietária da plantação e então ela foi presa, foi apreendida 240 pés de maconha, foi apreendido dois celulares e uma moto-broise, os quais todos foram entregues à Delegacia de Polícia Regional para as providências necessárias. Percebe-se que boa parte dos crimes, entre eles os homicídios ocorridos nos últimos meses, tem relação com o tráfico de drogas. Com isso, a polícia tende a fortalecer as operações no combate a este crime maior, que leva à ocorrência de muitos outros crimes. Exatamente. O tráfico de drogas, na verdade, é uma pandemia nacional, em que, infelizmente, é o crime mãe que nós chamamos de todas as cidades, sejam elas grandes cidades ou pequenas cidades, e que a polícia militar, juntamente com a cúpula de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, DMT, todas as forças que existem na cidade, nós temos que ter essa devida preocupação, porque o tráfico de drogas, na verdade, ele patrocina os pequenos crimes. Porque o usuário, quando ele vai, na verdade, consumir a droga, ele pretende, na verdade, realizar pequenos furtos. Ele começa com um arrombamento à residência, depois um arrombamento a comércio, depois ele compra uma arma de fogo e começa a fazer assalto a mão armada. Então, o naipe das ocorrências se chama tráfico de entorpecente. É por isso que as forças de segurança, elas, na verdade, direcionam todas as ações de choque para o tráfico de entorpecente. Porque, a partir do momento que uma boca de fumo é fechada, na verdade, você tem uma tranquilidade a mais e consegue trazer as ocorrências da cidade para níveis aceitáveis. Contudo, não é somente um papel da polícia militar. Nós sabemos que é uma ação social, em que tanto a polícia militar como a sociedade devem nos ajudar. Como? Combatendo, não. Somente levando a informação daquela boca de fumo que está na sua residência, na sua rua. Você pode ajudar a polícia militar ligando 190 sem se identificar, passando as informações necessárias para que a polícia militar possa catalogar, juntamente com a inteligência, e no momento certo nós solicitarmos o mandato de busca e apreensão para fazer, na verdade, aquela intenção que nós chamamos de fechar a boca de fumo.